E aí pessoal, é o seguinte mano, eu sou o Cronos e no vídeo de hoje nós vamos ver aqui coisas que se não fossem filmadas você não iria acreditar Então vamos parar de enrolação, vamos começar esse vídeo, mas antes você que tá me vendo aí, meu filho, minha filha, clica aqui embaixo no joinha e também se inscreve, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ver galera é isso daqui, olha que maravilha, você aí que gosta de tomar um cafezinho, você que gosta de tomar um caputino, olha como que é feito o seu caputino É, é, meu Deus, e ela tá, olha a cara dela enquanto prepara o seu caputino, é, ainda bem que esse caputino não é meu, ainda bem que eu não fui eu que pedi ele Eu não sei se vocês perceberam, mas ela, eu não sei como que ela fez isso também, mas ela fez o caputino da pia e a pia tava cheia de água, toda suja, meu Deus do céu E ela conseguiu fazer, ela, ela, ela pegou e fez assim ó, né, ela pescou o seu caputino ali na pia toda nojenta de coisas aleatórias Certo, eu nunca mais vou, eu nunca mais vou tomar caputino O que temos agora, ó, que fofinho o hamster, eita, mastigou, mano, véi, calma aí, eu tava achando super fofinho galera, olha só, o hamster, ele pegou um fiapo de cabelo Quer dizer, um fiapo não, ele pegou um tufo de cabelo da menina ali, e ele começou a mastigar o cabelo, só que, mano, ele conseguiu cortar Ele arrancou um pedaço gigantesco, olha isso, mano, nossa, ó lá, é, me deixasse o cabelo aqui, ô, mana Meu Deus, o hamster comedor de cabelo E a menina tirando o cabelo dele, coitada, vai deixar ele comer o cabelo, minha filha E agora, pessoal, o entregador chegou na casa, bateu na porta, quem que vai abrir a porta, o que que é isso? Meu Deus, é um chimpanzé What? Mano, olha a reação do entregador, não entendeu, foi nada E foi embora O cara ficou com medo do chimpanzé, mano Não, mas imagina, você vai entregar uma pizza e do nada que a gente recebe um chimpanzé E ele te pagou, lá, pagou, pegou a pizza, valeu irmão, falou, abraço, obrigado aí pela pizza E é isso, e tá tudo bem, meu Deus Isso foi a coisa mais aleatória que eu vi na minha vida, sinceramente, pessoal Você aí, se você fosse esse entregador, você teria medo ou não? Fala pra mim aqui nos comentários Pessoal, agora você tem que prestar atenção nesse novo produto que acaba de ser lançado nos mercados Olha só, é uma caixa de sucrilhos que basicamente tem um recheio de aranha É, vem uma tarântula E a... Ai, tá viva! Mano, não, calma aí Olha isso, galera, não é possível que isso existe de verdade, mano Reeses, puffs, é isso mesmo, mano É tipo um sucrilho, sei lá É um cereal que tem aranhas E vem com a aranha viva nele Isso não... não Isso aqui não pode ser verdade, mano Eu não consigo acreditar num negócio desse Mas olha só, o cara tá ali, a caixa Ele abriu a caixa E do nada, mano Olha só, no cantinho ali tem uma aranha E ela vem... ela vem... viva Meu pai amar... onde que esse mundo vai parar, minha gente? É isso que eu falo... olha só Ai, onde que esse mundo vai parar, hein? Fala pra mim Olha só, galera, a câmera de segurança flagrou essa menina Ela vai, ela olha pra câmera, né? Ela começa a dar um monte de tchauzinho ali pro interfone da câmera E ela percebe que a porta está aberta, mano Olha só, ela faz até carentes E ela entra na casa O problema, pessoal, é que ela entrou na casa errada, meu Deus do céu Ela tava indo na casa dos amigos dela, galera Só que ela confundiu o endereço E ela acabou invadindo a casa de uma pessoa completamente aleatória Imagina a cena As pessoas dentro de casa não entenderam nada De repente, uma menina entra na sua casa, assim E agora, vamos ver Ela comprou um peixe Ela comprou um peixe E o peixe teve bebês Como assim? Ela comprou um peixe e o peixe estava grávida Cadê os peixes? Nossa, deu um monte Olha ali, galera, ela comprou um peixe e do nada nasceu os peixinhos Meu Deus, tem mais Nossa, tem muitos Caraca, velho, como assim? Ela comprou um peixe e ela recebeu 87 peixes Eu tenho uma notícia pra você, minha filha Eu acho que você vai ter que comprar um aquário maior Porque esse aquáriozinho não vai caber esses peixes tudo, não Olha a quantidade Tem muitos filhotinhos, galera Caraca, a peixa Peixa Eu tô chamando ela de peixa Porque ela estava grávida É, desculpa Mas a peixa, mano Ela teve um monte de filhotinhos do nada Isso aqui tá melhor do que promoção da Black Friday, hein? O que temos aqui agora? O que é isso? O cara tava na aula online Ô, louco, meu Que isso, meu filho? Que isso? Se liga, pessoal O cara falou que ele tava aqui no meio de uma aula online Quando, de repente, o lagarto dele foi lá e resolveu desligar a aula Ele falou assim Meu amigo, eu não aguento mais Chega de aulas online Eu não quero mais saber disso E aí ele foi simplesmente lá na tela do computador Clicou e desligou É, é isso Essa é a história do lagarto que não gosta de estudar, né? Meu Deus do céu Isso daqui é... Isso aqui é comum, será? Não é possível? O cara tá... Mano, agora que eu percebi Eu tava olhando aqui Eu só tinha visto a cobra gigantesca Mas tem um pássaro aqui, galera Olha só o tamanho desse pássaro Eu esqueci o nome dele Meu Deus do céu Como que eu consegui esquecer o nome desse pássaro? Galera, você Se você lembra o nome desse pássaro aqui Dá um zoom pra mim Esse daqui, meu filho Fala pra mim aqui nos comentários Eu tenho certeza que você sabe o nome Porque eu também sei Só que agora, no momento Eu esqueci Mas esse pássaro aqui é muito bonito Mas se liga, mano No tamanho da cobra E por algum motivo Eu não sei porquê O cara deixou a casa da cobra aberta ali Ela tava escapando, mano No meio do metrô Simplesmente Você vai pegar o metrô E quando você olha pra frente Tem uma cobra gigantesca Uma anaconda Vindo na sua direção Olha isso daqui Caraca, ele é muito grande, mano E o cara tem uma casinha pra cobra dele E o pássaro fica aqui em cima De boa, tranquilo Não, suave Ele já tá acostumado, né Vamos ver agora O que vai acontecer com esse cara Vamos lá Ele vai correr O que ele vai fazer Vai dar um pulo ali Não Olha o boné dele Meu Deus Que que isso? Meu Deus Isso foi impossível Mano, sério Esse vídeo Se não fosse filmado Ninguém ia acreditar Que isso acabou de acontecer Porque eu acabei de ver Eu vi com os meus próprios olhos Mas mesmo assim Eu não consigo acreditar Não é possível Olha de novo Primeiro que o cara Ele dá um mortal E além dele dar um mortal O boné dele também dá um mortal E cai Nada possível Eu não tô acreditando nisso Qual a chance, galera? Olha só O cara dá um mortal E o boné também dá um mortal Em cima da cabeça dele E cai de novo Certinho Mano Esse vídeo não tem lógica nenhuma Não tem explicação Uma coisa dessas, pessoal Meu pai amado Repare bem No tamanho da nareba Desse cidadão Dá um zoom aqui Olha só o zoom, mano Cuidado com o zoom Porque se der muito zoom A gente vai entrar dentro do nariz dele Porque, meu Deus Meu amigo Se alguém ficar perto dessa pessoa aqui Rapaz Olha isso aqui, galera Tem uma nareba E olha o que vai acontecer Tem uma abelha E a abelha Nossa senhora A abelha entrou no nariz dele Misericórdia Ai, ai, ai Saiu Nossa senhora Eita, rapaz Olha Até Meu Deus Calma aí Eu vou parar Eu vou parar no momento exato A abelha confundiu o nariz do cara Com a colmeia Olha isso aqui Nossa, ela entrou Ela ia Ela pousou aqui E ela já estava entrando Meu Deus do céu Olha só Nossa, ela grudou Mano, eu acho Nossa Eu acho que ela deve ter dado Até uma ferroada nele Olha, consegui Consegui parar no momento exato Repara bem, galera A abelha já estava Meu Deus E olha que a abelha é grande Mas ela ia conseguir entrar no nariz dele Rapaz, meu amigo Seu nariz é um tanto quanto Avantajado Digamos, né Mas olha a abelha invadindo o nariz do cara O que é isso, meu filho Nossa, galera Coitado dele Me deu um pouco de pena Sinceramente Agora olha quem estava dentro do carro dessa moça É isso mesmo O urso Meu Deus do céu Esse mundo Eu falo que o mundo está perdido Porque ele realmente está Olha só Para você ver, galera Em pleno 2021 Os ursos agora viraram bandidos É isso mesmo Olha lá Eita, rapaz Agora até os ursos estão querendo roubar carro Rapaz, o negócio está feio, galera O mundo está ficando cada vez mais estranho Deu a louca nos bichos, meu filho Mas seguinte, galera No vídeo de hoje Nós vimos aqui várias coisas inacreditáveis Que se não fossem filmadas Ninguém ia conseguir acreditar Não é verdade? Então se você gostou Deixa o joinha no vídeo Se inscreve no meu canal também Até o próximo vídeo aí E tchau